Salve, rapaziada! Beleza? Uhul! Tô muito animada! Let's go now! Let's go now! Ai, esqueci que eu tô com o cinto. Ai, meu Deus do céu! Tô muito animada porque, gente, eu e minha amiga maravilhosa, que é o cachorro! Fica quieto, ué! Nós vai tirar, gente, uma sessão de fotos perfeita. Deixa eu filmar você, amiga, pra eles, gente. Olha aqui que maravilhosa. Falou, amiga. Oi, pessoal. E olha, gente, onde a gente tá? Cachorro fica quieto. Olha, gente, a gente vai fazer uma sessão de fotos. Filma aí, amiga. A gente vai fazer uma sessão de fotos por Instagram. Então, bora lá, gente. Ó, é aqui, ó. Onde a gente tá? Não sei. Tô mais perdido que segue em tiroteio. Então, bora lá. Vai, amiga, filma aí a filmagem pra eles verem lá fora. Eita, carro não morre não? É em plena filmagem, vai acabar com a minha replicação. Ó, filma. Vamos devagarzinho mostrando. Gente, mostra o lugar. Olha que bonito esse lugar. Nossa senhora. Deixa eu parar aqui. Gente, ó, eu acho que aqui não vai dar sorte. A gente vai procurar um lugar super topo e a gente já volta. Uma hora depois. E, amores, já chegamos aqui, gente. Olha isso, o lugar. Que mara. A gente, né, nós é muito chique, né? Vai tirar umas fotos pro Instagram, gente. Olha pra vocês verem, ó. A gente colocou no tripé. Olha que lugar lindo. Gente, eu amo natureza. Natureza verde. A gente vai tirar umas fotos mega super diferente. Ó o carro. A gente deixou o carro aqui. Amiga, então bora lá começar o vídeo? Bora. Gente, mas como a gente é pobre, a gente vai tirar com o celular mesmo, porque a câmera vai estar filmando. Então a gente vai deixar filmando tipo pra gente postar no kawaii, né? Alguma coisa assim. E vocês separaram, meus amores. Cadê o volume desse cabelo, amiga? Cadê o volume desse cabelo, gente? Tá sem volume, porque tava muito calor. Então, gente, bora lá fazer as fotos. Aqui tem coragem. Pera aí. Ai, eu acho que eu não sei fazer. Pronto, super top. Vamos tirar uma junta agora. Ai, como é difícil ser eu. Não, assolta, não, assolta. Ai, moço, moço, por favor. Não, não. Não, o quê? Não, deixa eu ver. Não, moço, por favor. O que você quer? Toma o celular. Eu não quero o celular. Toma. Cuida meu dinheiro. Toma, você quer dinheiro? Eu não quero dinheiro. Eu quero a chave do carro. Não, moço, por favor. Não, a chave do carro. Amigo. Que mal, ódio. Por favor, moço. Não, deixa. Eu quero a chave do carro. Tá bom, toma. Deixa, deixa. Toma. Meu carro, meu amigo. Nem terminei de pagar o carro. Meu carro, meu carro. Amiga, filma esse homem. Amiga, ele pegou meu carro. Não, amiga. Não, moço. Amiga, não. Não, moço. Não, moço. Ele vai te machucar. Deixa ele ali na meia. Não, moço. Pega a parede dele. Pega a parede dele. Amiga, você conseguiu filmar, amiga? Filmei tudo, amiga. Vamos levar pra polícia? Amiga, o que aconteceu? Gente, não sei. Eu não sei se vocês viram. A gente roubaram o nosso carro. Gente, a minha mãe vai me matar. Amiga, o que eu vou fazer? Quando que ele vai embora? Aqui é muito longe, né? E o duro. E o duro, gente? Que a gente não viu a cara dele. Ele tava armado e ele tava com uma máscara, amiga. Ele tava com uma máscara. Mas aqui a câmera pegou. Vamos levar pra polícia. Às vezes a polícia consegue achar, rastrear ele. Liga pro Uber, amiga. Deixa eu ligar aqui. Ai, nós tá muito longe. Ai, amiga. Ah, não. Eu vou ligar pra minha mãe. Nossa, não passa ninguém pra ajudar a gente, amiga. Ai, eu tô desesperada. Credo, nunca aconteceu isso comigo. Ainda bem que não está viva. Graças a Deus. Você não machucou, não, né? Não, não tem nada, não. Ele só fez o carro mesmo. Ai, não atende. Meu Deus do céu. Ai, para esse vídeo do penetrimento. Gente, eu não vou parar o vídeo por aqui. Eu vou conseguir recuperar o carro. Eu vou trazer a parte 2 pra vocês. Ai, meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.